Estão reconhecendo essa criança aí, The Legend of Zelda Ocarina of Time Ou seja, o primeiro The Legend of Zelda do Nintendo 64 Esse jogo foi considerado o melhor jogo da história dos videogames durante muitos e muitos anos Até que aí começou a vir essa nova geração muito foda elástica, né? Mas durante muito tempo, esse jogo aqui foi, tipo, imbatível E aí eu tô trazendo pra vocês aqui o gameplay de The Legend of Zelda Ocarina of Time É lógico, de acordo com a aprovação de vocês, eu vou gravar aí os primeiros 2, 3 episódios Vocês vão acompanhando a série e deixem aí nos comentários se vocês gostam ou não, né? Porque aí, consequentemente, a gente acompanha a série Eu sei que tem muita coisa rolando por aí ainda, mas a gente vai jogando e tudo mais, né? Eu não vou ficar traduzindo, não, eu vou mais ou menos explicar, né? Pra quem não conhece a história de The Legend of Zelda Eu vou explicando Cara, na boa, não sei quando é que eu joguei isso, faz muitos anos Olha, eu tava na... Eu tava... tava, 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 tava onde? Eu acho que eu tava no... Na primeira série, cara Na primeira série eu tinha 7 anos Ou seja, temos aí uma humilde quantia de 14 anos atrás Então era por volta aí de 99, entre 99 e 2001 eu joguei esse game aí Puta, eu era fascinado por ele, até porque, no meu entender, ele foi o primeiro conceito de sandbox que eu tive, né? E... Cara, então, assim, eu era... Eu pirava, eu ficava andando com a epona de cavalo horas e horas E nessa época, velho, não tinha essas boiadas de YouTube pra acompanhar os vídeos Não tinha essas facilidades da vida não, rapaz Aquela época ali, no máximo, você tinha... Era o seu conhecimento, né? Era pegar o videogame e ligar com o dicionário do seu lado E acompanhando, tentando traduzir e ver o que acontecia, né? Bom, vamos resumir já a história aí Eu não consigo cortar essa parte Eu gostaria muito que eu conseguisse te cortar Mas vamos lá, né? A gente conhece aí o Link, né? Que é um garoto solitário Que mora na vila de Kokiri E ele não tem... Ele é o único garoto, ele é o mais velho Que não tem uma fada ainda, né? A fada só te acompanha depois que você passa por alguma aventura E aí, a nave é encaminhada para ser a nossa fada, né? Pra acompanhar a gente por esta aventura Se liga os gráficos, velho Eu tô jogando direto do emulador de Nintendo 64 Então, vai ser assim uns quadradões mesmo Os quadradões não são os polígonos, né? Na época, os gráficos do Nintendo 64 eram baseados em polígonos Olha só como é que é o cabelo da mina, né? Se vocês olharem bem como é que são os desenhos São várias formas geométricas, né? Não necessariamente exatas, mas são várias Não tão necessariamente quadrados, né? Como é, por exemplo, no Playstation Mas, tipo, são diversos triângulos E círculo, círculo mesmo Praticamente não tem São diversos triângulos e... Eita porra, velho Meu vizinho deu um berro aqui, moleque Que coisa de louco Então, essa loucura Estamos aí, a nave vai agora acordar o Link Os áudios são bem simplinhos, cara Porque eu tô jogando aí Uma versão não remasterizada, né? Então, aí ela tá falando Que a grande árvore The Cool The Great The Cool Tree Tá atrás de mim, né? E aí a gente tá lá Na nossa preguiça Aí ela tá falando Como é que o destino de Iruly Pode estar na mão Desse moleque preguiçoso, né? E aí temos o Link, galera Isso é extremamente nostálgico pra mim Esse foi o primeiro contato que eu tive com o Link, né? E aí, se você errou ela Ah, putz Só que nesse... Eu tenho certeza que aí vai usar meu nome como Patife, né? Que eu coloquei o nome do save como Patife E não vai estar como o Link Quer ver? Ó, vamos ver A grande árvore evocou você Então vamos indo agora Aí o Link simplesmente levanta Bom, daqui a pouco aparece aí Por enquanto a gente não tem espada Não tem nada A gente vai entrar na casa das pessoas E começar a destruir vasos loucamente Então vamos lá, né? E estamos aí na floresta Coquiri Olha isso Galera, eu lembro que meus olhos brilhavam Eu fiquei alucinado Ah, meu Deus, esse bagulho é muito louco, velho Ah, mina de cabelo verde Yahoo, e aí, Patife Yeah Yeah Pula Cadê? E aí, novinha Que isso, hein? Que isso, hein? Uou, uma fada Ela finalmente veio até você, rapaz Que felicidade Agora é verdade A Coquiri quer falar com você É verdade? A grande árvore te invocou Que honra É conversar com a grande árvore Ah, dá pra cortar Legal Então vamos lá Os comandos vão me matar Tá? Eu tô jogando no controle de Playstation Simulando um controle de Nintendo 64 Então Eu já estou pronto para sofrer E aí, Sra. Ruela Ei, você Senhor sem fada Qual o seu negócio com a grande árvore? Mi, mi, mi Puta, não dá pra cortar essa merda mesmo? Sério? Opa, o que? Você tem uma fada Olha a cara desse moleque Moleque tem uma cara bochecha gorda, velho Que bagulho bizonho Oh, por que ele invocou você e não eu O grande mido? Eu não acredito nisso Você nem está equipado? Como você pensa que você vai ajudar a árvore Sem uma espada e um escudo? Ah, você tá certo Você não tem meu equipamento pronto Mas Se você quiser passar por aqui Você vai ter que ter pelo menos Uma espada e um escudo Então beleza Então vamos ter que correr atrás de uma espada e de um escudo Que eu me lembro nessa época aqui Como é que eu fazia Eu ia correr atrás de moedinha Para comprar Na lojinha Então como que a gente pega Esse aqui até vai me ensinar Na grama Tem Tem moedinhas E Puta, que demora da pomba esses diálogos Ei Ah, lá vem A nave quer falar comigo Vamos ver o que ela quer Eu não lembro como é que eu programei os botões C, velho E agora? Como é que foi? Ah, lembrei Coloquei no analógico direito Tá, sua piranha Eu sei, mas o cara não tá deixando ela passar Você quer que eu faça o que? Cacete Vamos, vamos ver se eu consigo pegar aqui Ah Opa Eu preciso de moedinhas E aí eu vou Eu sei que na grama tem moedinhas Ah, como é difícil jogar com um analógico só Beleza Então, pegamos já uma moedinha Essas pedras aqui também? Tem? É isso? Não Ah, é nessa grama aqui Aqui tem, ó E aí vamos ver se eu consigo pelo menos As moedinhas aí necessárias Pra comprar o meu equipamento básico É, essas pedras também tem, ó Então a gente, pra se acostumar aqui com os comandos Vamos ter que ficar quebrando Umas pedrinhas, né? O A eu coloquei no X E o B eu coloquei no quadrado, né? Então meus comandos vão ficar bem parecidos aqui O triângulo e o bolinho eu deixei sem comandos Eu achei melhor Vamos lá, pegar umas moedinhas aqui no meio da grama Beleza Não é moedinhas, né? São Rupees E é, moleque Quando a gente vai falar de videogame clássico Aí eu não sou tão nubão, não Quanto eu sou com o que vocês estão acostumados a ver eu jogando, né? Vamos entrar na casa da galera E vamos começar a causar aquele terror Quebrar os vasos, né? Aquela coisinha bem Link mesmo, né? Tem várias páginas que arrastam Aqui, ó Ó o vasinho aqui, ó Nossa, deu uma cabeçada na parede, Leleque Ih, mentira que eu perdi a moedinha Ah, mano Tá brincando comigo Ih, fila da mãe E essa galera aqui? Essa galera aqui é a galera da erva, né? A galera da maconhita Cadê? Aqui, Rupi Beleza Vamos ver quanto que eu preciso Talvez acho que com isso aí que eu tenho Eu já devo comprar uma espada E se eu comprar a espada Eu já consigo cortar aquelas graminhas, né? Mas não lembro exatamente Onde é que fica a lojinha, né? Mano, esse jogo é muito bom, velho A trilha sonora dele é simplesmente fenomenal Opa, temos baús aqui, né? Vamos ver o que eu consigo Um Rupi Ai, cabeçada Vai, filho É por isso É por clássicos Tipo o Zelda Que a Nintendo continua no mercado Mesmo vacilando tanto, né? Com os consoles novos Ou com, né? Com subestimar o poder dos gamers atuais Mas, mano Esse jogo era simplesmente fenomenal É difícil você dizer um jogo tão bom quanto, né? Recuperei uma barrinha de energia que eu nem precisava Beleza Ali agora não adianta eu voltar mais Se não vai ter mais baú Então agora vamos só procurar A lojinha, né? O jump do jogo é automático, né? Isso é bem legal também Opa, pegou uma moedinha ali, mas Com Z eu converso E aí com A eu falo Legal Yes, yes É isso aí Tá Vai, filha da mãe Nossa, velho Sério Isso aqui dá muita raiva, mano Vai, beleza Legal O balcão Olha que brisa Tá Eu não quero pedaço de pau Eu quero espadinha Ah, espadinha não é aqui, rapaz Aqui é só o escudo Eu quero a espada Eu não lembro onde é que consegue a espada Tá Então agora eu fiquei Eu fiquei Agora eu me perdi Se a espada não é aqui Eu não sei onde é Tá Eu não vou conseguir passar por aqueles arruelos ali, né? Então vamos Deixa eu ver Aqui O que será que tem nessa casinha? Nossa Eu tô lembrando menos do que eu esperava, né? Quebra vaso Opa, não Desce daí, rapaz Quebra esse também Olha que gostosinha essa mina, velho Mas sim, hein? E aí, novinha Que isso, hein? Ah, ela pegou alguns supis Mimimi Tá Beleza Entrei na casa da galera Saí quebrando os vasos Bem marginal Ali vai ter o menininho, né? Aqui que tá o Zé Ruelinha Beleza Então acho que lá pelo outro lado Talvez eu consiga Um pico bacana Pra Pra localizar a minha espada aí, né? Opa L1 apaga o mapa Vamos ver Eu tenho um ponto vermelho ali no mapa Agora que eu vi que eu tenho um radarzinho, né? Nem sei direito Você tá brincando comigo, né? Filha da mãe Eu não tô autorizado Mamami mamamau Deixa eu ver por ali Se eu consigo achar alguma coisa Enquanto isso, vamos pegando mais moedas Caraca, esqueci bonitamente Onde é que fica Onde é que eu vou conseguir pegar a espada, né? Mas vamos lá A gente vai descobrindo Até aí tem bastante coisa pra explorar Opa, 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 opa Tem bastante coisa pra explorar mesmo assim, né? A espada, velho Nossa, eu tô tentando escavar na minha memória aqui, galera Mas eu não lembro mesmo, velho Talvez aquela marquinha ali no mapa Tem alguma coisa que possa me ajudar, né? Mas tudo bem Vamos ver aqui Isso que eu ainda não peguei é o carinho Nossa, esse jogo é muito fenomenal, velho Mesmo que você Opa, aqui tem um esqueminha de caminhada, hein? Pera aí, ó Eu lembro que eu tinha um esqueminha, ó Beleza, lembrei Aí se eu entrar Eu vou voltar no começo Ó, isso aí, lembrei Tá Então eu tenho que chegar bem perto E que se eu chegar bem perto Eu vou conseguir enxergar Ó, essa aqui é a técnica que, mano Você descobre na raça, moleque Ó, aqui, ó Beleza, consegui descobrir um dos caminhos, né? Deixa eu ver o que temos aqui Aqui embaixo Provavelmente teremos algumas moedinhas Mais rupees Show de bola Vambora, então Então, o esquema é isso Você tem que chegar bem perto da abertura Devagarzinho Que aí você consegue visualizar Se vai ser uma porta ou não Tipo, ó, essa aqui claramente é uma porta, né? Vamos ver Opa, pisei no escuro Ainda não foi Aqui, ó, com certeza É uma porta Vamos lá, ó Essa aqui não Beleza Ahn Temos aqui O que que é isso? Será? E aí? Será que vale a pena eu entrar? Vamos ver se tem algum outro caminho pra eu seguir, ó Esse aqui com certeza É armadilha E esse aqui com certeza Cipa não, hein? Esse aqui não é armadilha não Beleza Ahn O que foi, nave? O que que você quer aqui, velho? Como é que afunda, será? Ah, uau Beleza, o afunda Ele tem alguns segundinhos Ainda não é suficiente Acho que só mais pra frente Quando eu trocar de roupinhas Que eu vou poder vir aqui Deixa eu ver aqui Aqui claramente é uma Ó, apesar que agora tá meio claro, né? Onde é que é armadilha Na época era mais difícil de enxergar isso aí Essa aqui com certeza eu posso ir Ahn O aparentemente o reto aqui é o que eu posso ir, né? É isso mesmo Tem um fim, galera Tem um fim esse labirinto que eu tô ligado Esse aqui eu posso ir Ó, os falsos tem um ponto amarelo, né? Nossa, velho Na época era tão difícil de enxergar isso Esse aqui, por exemplo É um falso, né? É, ele é um falso Esse aqui Ah, bosta Entrei no falso Ah, burro Eu acho que eu tenho aqui naquela passagem underground lá Vamos tentar passar por lá Primeiro era pra cá, né? Segundo é pra cá Beleza E aí vamos tentar ir reto E ver onde é que a gente sai Ai, ó Era aqui mesmo Tava vacilando ali Andando que nem tonto Mas era Ah, não Aqui tá bloqueada ainda Meu Deus Galera, se vocês gostarem dessa série É só falar Cara, é só falar Pra Tiffy a gente gostou da série A gente vai até o final E depois dela A gente vai pro Pro Measured as Mask Não, o Measured as Mask Eu lembro que eu tinha o jogo, né? Você precisava colocar, tipo Um negócio que se chamava Rumble Pack No seu Nintendo 64 Porque acho que o jogo Eita, fila da mãe Eita, pombo Acho que aqui eu precisava já De ter um escudo, hein? Cadê? Bom, nada por aqui também Cadê? Nada por aqui Arrm Eu acho que a espada também não está por aqui Eu tô aqui caminhando à toa, né? Nossa, pronto Já me perdi Bacanamente aqui no labirinto Não pode ser ali Não pode ser ali E aqui Tá, acho que eu cheguei Num Dead End aqui, né? Num lugar sem saída Ai, Pindamonhanga Opa O que é isso? Cara Eita, mulher Que eu não devia ter vindo aqui ainda Pelo jeito Vamos correr Uou Sai, vira Caraca Eu tô sem espada Sem escudo Nossa Eu vou perder o primeiro vídeo inteiro Só procurando a espada Né, galera? Mas que mula que eu sou A gente vai pegar um detonado, né? Agora existe detonado, velho As coisas são mais... Não! Eu vou vencer as coisas Que nem eram antigamente, velho Sem essas boiadas aí Ah, tá O pontinho vermelho É o último ponto que eu entrei Beleza Da hora que eu não lembro mesmo Onde é que vai... Onde é que eu vou conseguir a espada Então vamos por enquanto comprar o escudo Que se der alguma merda Eu já me garanto, né? Cadê? Esse aqui, ó Isso, compra Beleza, então Agora temos o escudinho